Bom dia para você. Bom dia, Ivanus. É verdade, né? Esses últimos dias têm sido de calor intenso para o Mossoroense, para a região oeste de uma forma geral. Mas, é como você disse, está todo mundo já habituado, mas aquele costume de achar quente é também tradição. Não tem como a gente não reconhecer que está muito quente esses últimos dias aqui na cidade. Bom, hoje eu venho trazendo uma participação dos nossos ouvintes que vem lá do bairro Redenção, especificamente da rua Luciano Martins dos Santos. A Adriella mandou para a gente aqui algumas fotografias da situação em que se encontra a rua Luciano Martins dos Santos. Segundo ela, essa situação aí já dura 12 anos. Pedindo a atenção do poder público no que se refere à pavimentação dessa via e também esgotamento sanitário. Essa é a realidade dos moradores. E, segundo a Adriella, no período do inverno, a situação é ainda mais complicada. Você imagina aí se nesse período que a gente está sem chuva, esse é o retrato da rua Luciano Martins dos Santos, no período de chuva que se aproxima, e a previsão é de um 2021 também, com um inverno generoso aqui para a nossa região, a preocupação dos moradores com relação à situação dessa rua que fica lá no bairro Redenção. Agradece aqui a Adriella e diz, fica difícil porque, além dessa situação, fica lama, os carros não passam, é difícil o acesso lá de caminhão do lixo, ambulância, enfim, todos os serviços que muitas vezes os cidadãos eventualmente precisam. Com certeza. Moisés, vamos passar o contato para o pessoal participar da programação também com a gente? Isso aí. Quem quiser participar, compartilhar alguma situação que acontece aí no seu bairro, na sua cidade, o WhatsApp da redação é o 8802-8979, 8802-8979, ou também direto lá com a nossa redação, dá 95 no 98170-9595. Ok, obrigada por hoje. Boa semana. Boa semana para você também, Ivanúcio, um bom dia e até amanhã.